Diversificação é necessário? É. Só que existe um nível além da diversificação. Existe um nível global, um nível não global, um nível universal da diversificação. O que eu chamo de diversificação 360, que é a célula-tronco do investidor sempre em alta. Ou seja, é o CERN. Imagina, é a medula espinhal do investidor sempre em alta. É a diversificação 360. E o que é a diversificação 360? 360. Nada mais é do que a diversificação total dos seus investimentos em todos os níveis. Do macro para o lucro. Significa eu diversificar não só em investimentos diferentes. Mas dentro de cada investimento, eu tenho que diversificar os meus investimentos ali também. E dentro dessa diversificação, eu tenho outros níveis de diversificação. O primeiro nível, o primeiro estágio de diversificação é o quê? Lá do micro, indo de baixo para cima. É o diversificar em ações diferentes. Diversifiquei em ações diferentes. Poxa, eu tenho ao invés de uma ação, tenho 10 ações. Ok. Só que concorda comigo que não adianta nada eu diversificar em 10 ações, sendo que 5 dessas ações são de bancos e 5 dessas ações são, por exemplo, de empresas ligadas ao setor de educação. Na verdade, eu estou diversificado em 10 ações, só que, em um certo nível, eu estou diversificado em 2 ações. Como assim 2? Porque eu estou só em 2 setores diferentes. Então, não basta eu diversificar em várias ações. Eu preciso diversificar também em vários setores. Em um estágio mais macro, um estágio 3, é justamente eu diversificar em investimentos diferentes. Jamais você vai conseguir estar sempre em alta se você investir somente em ações. Como que eu vou estar sempre em alta se todas as ações caíram juntas de janeiro até marco? Não tem como. Por quê? Porque existe um momento de pânico no mercado financeiro. Por isso que eu jamais devo investir somente em ações. Eu preciso diversificar com outros tipos de investimentos. E aí